Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight pra gente jogar de Legion, mano Legion, meu novo man, virei bem, depois dos buffs aí ele tá um killerzinho bem gostoso de jogar Tá um pouquinho menos frustrante, ainda assim em determinados tempos ele é um killer M1 Mas no geral ele se tornou um killer bem divertido, mano E agora que o pessoal gostava de jogar com ele, mesmo ele sendo ruim agora com os buffs, mano vai chover muito Legion aí, velho Bom, e o vídeo de hoje eu gravei peculiarmente utilizando a minha máscara que eu fiz aqui do Legion Neon, né Vocês podem ver ali ó, semelhantezinha Então vou botar a máscarazinha junto com esse moletomzinho aqui, certo? E vou jogar aí basicamente a caráter, né, a caracterizado de Legion aqui Do meu Legion que é esse estilo aqui que eu montei com esse moletom preto, essa máscara do Legion Neon E a faquinha carambite do Neon ali, mano, que eu acho muito linda Sem mais rolação, vou falar pra vocês rapidamente da build e bora pro videozinho, mano Basicamente o Legion jogando de Legion Buildzinha na tela, estamos aqui então com o gancho do tormento, ressonance da dor Cada vez que eu boto um sobrevivente num gancho especial, que é esses ganchos brancos que vocês vão ver no mapa O gerador com o maior progresso na partida, ele explode e regride 15% instantaneamente E se tiver algum sobrevivente trabalhando nesse gerador no ato da explosão, essa pessoa grita Ou seja, eu já vou saber onde, quem é que tá fazendo esse gerador pela própria explosão E ainda vou saber que de fato tem sobrevivente lá fazendo esse gerador Tô levando aqui também o Pop Coisa do Weasel, né Se alguém tiver trabalhando esse gerador no ato da explosão, simplesmente vai interromper o regresso, né Porque quando ele explode ele começa a regredir e fica ali regredindo, então não poderia aplicar o Pop Mas se alguém tiver fazendo esse gerador e gritar, basicamente ela automaticamente vai travar essa regressão E eu posso lá e aplicar mais um Pop ainda por cima, garantindo basicamente 40% de regressão Porque cada vez que eu rouco sobrevivente num gancho, pode ser qualquer gancho, não precisa ser especial Eu tenho 45 segundos pra quebrar um gerador, fazendo essa ação o gerador quebrado regride 25% instantaneamente do progresso total dele Levando aqui o Tanatofobia, obviamente pro Legion, já que ele é um killer que espalha hit muito facilmente E deixa o pessoal machucado muito facilmente Para cada sobrevivente machucado eu tenho uma penalidade de 5%, não eu, né Um dos sobreviventes tem uma penalidade de 5% para reparo, sabotagem, se eu não me engano purificação de totem também Que é o que diz ali, mas um grande fator especial é o reparo, né Então se todo mundo tiver machucado, 20% de slow aí pra eles fazerem gerador na partida E obviamente pra gente não tomar os dois geradores do começo muito rápido Intervenção Corrompida, que quando começa a partida os três geradores mais estantes de mim São trocados por 120 segundos aí, dois minutinhos O combinho de addons, que eu sei que vai ter gente que vai me perguntar É esses dois aqui, ele é interessante, mas o mapa que eu caí é muito grande Talvez esses dois addons aqui, eles caiam melhor em um mapa um pouco menor, tá pessoal São os dois addons do combo que facilita você derrubar com o quinto hit Mas nesse mapa inclusive foi um pouquinho complicado, aconteceu, não vou mentir, tá Mas olha só o que esse combo faz, pílulas para não dormir Simplesmente, quando eu tô correndo com o Legion, ele passa a ser 4.6 agora Ele não vai ganhar aquele boost natural que ele ganha, tá Porém, a gente... Ah, ele também ganha 10 segundos, ou seja, o poder dele dura 10 fucking segundos, cara Então dura bastante o poder dele Se o pessoal estiver junto, dá para espalhar muito o Mending no pessoal, tá E também tô levando aqui o Esboço de Mural Que aumenta em 0,3 metros por segundo cada vez que eu hito um sobrevente E sim, pessoal, comba, tá Eu vi algumas pessoas dizendo Ah, não comba, ele é travado em 4.6, não importa se você vai hitar E de fato, comba, tá pessoal Pelo menos eu sinto que eu tô ganhando mais velocidade quando eu tô jogando com esses combos de addons, tá Então isso vai me facilitar a ter mais duração do poder E também ficar um pouco mais rápido para conseguir espalhar os hits e, se possível, derrubar o pessoal no quinto hit aí Que é o grande buff aí do Legion, né, mano Bom, sem mais enrolação, espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like se você for um comentário que me ajuda demais, pessoal Torna-se membro aqui no canal Valorzão e Simbólico, apenas 2,99 Você já vira membro aqui e me ajuda demais E me incentiva demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui no canal Fechou? Grande abraço Vejo vocês aí na quarta-feira novamente às 17 horas Segundas, quartas e sextas é dia de vídeo aqui no canal Às 17 horas Ativa o sino para não perder, tá E se inscreve no canal se você não for inscrito Grande abraço, o Ela falou e eu Fui, segue no Instagram, Twitch, tudo na descrição Valeu Parece um pessoal bom, hein Parece um pessoal que joga bem isso aqui Será Deixa eu botar meu headset aqui Pô, headset com coisa vai ser foda, hein, velho Nossa, caiu um mapa horrível Eu tô usando tipo uma telinha preta aqui O meu jogo tá mais escuro, tá ligado Ok, velho Nasci literalmente no meio do mapa Mas eu vou chutar o pessoal tá aí nesse lado da check Nossa, eu já tô sentindo calor aqui, velho E olha que eu... Que não tá um dia muito quente hoje não, tá É, sabia que eu tinha visto alguém aqui Vamos assim Caralho, não tem ninguém pra cá É, não vou chegar não, velho Eu acho Pô, eu chego Caralho, acho que esse maluco tinha sprint, velho Acho que esse maluco tinha sprint, mano Me diz se não tem a Palette God aqui Ok Vou ter que quebrar, né, filha Não vai ter outra chance Ok, velho Eu vou sair dele um pouquinho Oi Ok Ok Será que eu consigo derrubar alguém com essa droga desse poder aqui, velho Oi Ah, tá todo mundo machucado nessa porra, velho Que se foda Dead Hard Já esperava Nice Esse começo de partida não foi muito bom, velho Esse é o gerador mais avançado, mas eu tenho que dar uma ida lá, ó Se bem que eu agora corro a 4.6, né, velho Não, na verdade eu acho que eu até corro um pouquinho mais rápido, tá Oi Tudo bom Certinho Ó Será que esse cara tem DS, velho Seria maravilhoso se esse cara não tivesse DS, cara Eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar Ok Acho que lá deve estar mais avançado, tá Não Ainda é aqui que está mais avançado Ok O pessoal não está se curando, está focando no gen, então Soubesse dessa, talvez eu tivesse trazido o broken, cara Esse cara está longe, ele está de sprint, esse cara aí Foi Nice Deus me dá um pop no gerador dela O pessoal está dando uma rabeirada aqui nessa partida, hein, velho Só está dando uma rabeiradinha Tanatofobia está dando aquela ajuda Cara 5 gen, velho Eu poderia tirar esse David Ou ele deixou o DS dele para o final Eu vou jogar fair play, vai Um gen, ok Será que ele cai? Esse mapa tem ótimos loopings, velho Só que alguns deles não souberam usar Esse aqui é o pro player deles, que joga bem, que tem a noção do jogo É mesmo, velho E agora, parceiro? Caiu no mindgame, pois é Tipo, o Gigão fala o cara pro player, em seguida o cara cai, tá ligado Precisa dar uma ida lá naquele gerador, velho Apesar de que Tem um Bill aqui, velho Ah, não fizesse isso, viu Não fizesse isso, viu Não metesse essa jogada pra cima de mim, viu Pra cima de mim, cara Main Legion Tá Agora sai aquele gerador que já era esperado Por quê? Por quê? Ó, ó Vamos ser fair play Tem 5 geradores ups Não vamos tirar aquele Aquele David de lá Vamos ser fair play Ó o que que acontece quando o killer tenta ser fair play O jogo virou pra eles agora, né? Agora tá mais favorável pra eles Eu tenho dois ganchos aqui, eu tenho que ir lá, mano O que que eu tô fazendo? Que eu tô saindo daqui Faz sentido Obrigado Ok Nice É tu, Bill, vem cá Caralho, Bill Ah, não me diz se tu tem lit, cara Tu assistiu meu vídeo de lit, cara Vem cá, velho Toma Ah, um eu vou levar assim, cara Pelo amor de Deus Um eu levo Nossa, peraí Eu vou, eu vou, eu vou em cima dela, vai Ó, só tá apertando W Full W Full, 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 full Ok, eles estão naquele gerador lá Vou zonear ela pra cá, mano Eu acho que ela ainda vai ter um DH Nossa, velho Ela desapareceu do nada da minha tela Nossa, tem dois na segunda da área Que eu não vou utilizar pra nada Oi, tudo bom? Toma Maravilha Tem gente aqui, velho Oi, Bill Vem cá Não tem mais DS Porque encostou no gen Não posso descuidar Não posso deixar de meter pressão, cara Tem que tá fazendo down rápida Esse cara sai do jogo Mas eu tenho que ir lá, ó Oi Tudo bom? Vou levantar essa pallet Caraca Nossa, ele conseguiu me chegar Ok Dá essa pallet Hum, ele meteu o pé É que na última ele fez um jukezinho Eu achei que ele ia tentar fazer de novo Foda é que esse cara joga bem Eu não posso perder muito tempo com ele Nossa, velho E ele sabe da força desse mapa Esse cara aqui Nossa, duas pallets gods uma na frente da outra Espera aí, cara Oi É, mano DH aqui tu me segurava pra caralho, velho Pra caralho mesmo Jogou bem Jogou bem isso Jogou bem Jogou bem Eu reconheço tua play, velho Jogou bem Oi Deixa eu dar um pop aqui Obrigado Só vazou? Só, essa fenguei Ela costuma segurar W full, velho Ué A mina sumiu, velho Armário? Caralho, velho A mina sumiu total Olá Ah, não me diga que vocês vão começar a jogar tudo stealthzinho, mano Tudo escondendo no cantinho do mapa Opa Fez uma ação rápida aqui, velho Ou jogou pedrinha Não, não tem como fazer ação rápida aqui Jogou pedrinha, jogou pedrinha Opa Tá aqui, ó Vamos lá Não deu, né? A pedrinha até tentou, velho Até tentar essa pedrinha, cara Tira, tá? Ih, fenguei monga Não ouviu a hatch, velho É que também eu tô com esse pano na cara, né? Eu não tô vendo muito bem também, tá? Diga-se de passagem Ah, eu sou 4.6 mesmo assim Na verdade eu acho que eu fico levemente rápido ainda, velho Vai Vai, 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 vai Vai que eu não quero par meu MMA pra ter partida insuportável o tempo todo, vai Lau Mano, respeita, velho Respeita o main legion, cara Tô falando pra vocês Aqui, ó Faquinha em tudo, porra Faquinha em tudo, caralho Só não tem o, o, o Como é que é o nome? O boletão preto ainda Faquinha em tudo, porra Chama O cara tava mesmo de arrancada? Quem é que tava de arrancada aqui, velho? Não, ele não tava de arrancada não, velho Quem era o cara lá que jogava? O Scooby-Doo Não, não, ele não tava de arrancada não, velho Olha, o pessoal tá jogando com umas buildzinha Que não é tão meta, né? Não é Ah, DH, um breakable, BT DH, um breakable, BT, né? A mesma coisa de sempre O pessoal tá jogando com umas buildzinha diferenciada Isso é legal, cara Isso é legal, isso é bacana Bom, pessoal Então é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa eu me descaracterizar aqui Né? Deixa eu tirar a minha máscara Ai, velho Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Se for o seu comentário que me ajuda demais Um grande abraço Valeu, falou E eu fui Tamo junto O pessoal tá jogando com umas bundas E eu fui Tamo junto Toe Tamo junto E eu fui E eu fui Tamo junto